Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo você vai assistir a resolução de um exercício sobre velocidade das reações. O enunciado dessa questão nos trouxe. Preparar o sagrado cafezinho de todos os dias, assar o pão de queijo, reunir a família para almoçar no domingo. Tarefas simples e do cotidiano ficarão mais caras a partir dessa semana. O preço do gás de cozinha será reajustado pelas distribuidoras pela segunda vez este ano. Com isso, cozinhar ficará mais caro. A equação química que mostra a queima do butano, que é o gás de cozinha, em nossas residências, está aqui. Então olha só, para começar vou destacar que esse é o butano. Texto inicial não é muito importante, mas a gente sabe que é a combustão do butano que está representada nesta equação. A questão ainda me fala que o quadro ilustra a variação da concentração do gás butano em mol por litro. E é o que eu vejo aqui. Aqui eu tenho concentração em mol por litro do butano pelo tempo e o tempo aqui está em horas. O exercício nos pede a velocidade média da queima do gás de cozinha no intervalo entre 0 e 5 e no intervalo de 1 a 3 horas, respectivamente. Então, para fazer esse exercício, você vai lembrar da fórmula que a gente já usou em dois shorts antigos. Se você ainda não viu esses shorts, vou deixar o link aqui para você. Você vai ver que nos shorts eu uso a fórmula pela primeira vez. A fórmula é assim, V de velocidade é igual a razão, quer dizer divisão, entre o módulo, quer dizer sempre positivo, a variação da quantidade da substância em módulo, dividido pela variação do tempo dessa reação química, dessa variação de quantidade. Vamos começar com a velocidade de 0 a 5. De 0 a 5 eu tenho aqui, ó, tempo 0, essa é a quantidade, tempo 5, essa é a quantidade. Então, nós vamos fazer o cálculo. De 0 a 5 a velocidade é, toda vez que você encontra um delta numa fórmula, o delta é sempre final menos inicial. Delta a quantidade, então, vai ficar os 14,9 menos 22,4. Esse delta a quantidade está em módulo, então, se der negativo, e aqui dá, a gente vai deixar o número positivo. Dividido pela variação do tempo, que é os 5 minutos, menos o tempo inicial, que é 0, por isso, de 0 a 5 minutos. Você vai efetuar o cálculo. Então, 14,9 menos 22,4 vai me dar menos 7,5, sai do módulo, 7,5, dividido por 5, menos 0, que é 5. Então, essa velocidade vai ser 7 dividido por 5, 1,5. 1,5, nós eliminamos algumas opções. A gente já podia cancelar o menos, o 1,5, porque velocidade em química, velocidade de uma reação em química, não vai fazer sentido com o número negativo, e é exatamente por isso que tem o módulo aí. Em cima estava mol por litro. Embaixo estava o tempo em hora. Então, a unidade vai ficar, mantém 1,5, né, mol por litro, que multiplica hora, essa é uma unidade possível, que é o que está escrito nas opções. Para calcular a segunda velocidade, que é a velocidade no intervalo de 1 a 3 minutos, você pega essas quantidades que estão aqui, e essa que está aqui. Então, vamos lá. Módulo é sempre final menos inicial, então vai ficar 16,6 menos 20,8, em módulo, dividido pela variação do tempo. O tempo final, 3, o tempo inicial, 1, você vai fazer conta. Dá 4,2 negativo, sai do módulo positivo, 4,2. Dividido por 3 menos 1, 2, você vai efetuar esse cálculo, vai chegar em 2,1, mantém a unidade. Mol por litro, que está multiplicado por hora. Cancelamos esse número negativo, ficamos com o gabarito letra B. Se você é uma pessoa que gosta de revisar, fazendo exercícios, esse é um exercício de cinética química e dentro da cinética de velocidade e reações. Antes desse vídeo, nessa playlist, você vai encontrar dois shorts, vídeos curtos, com uma resolução rápida. Eu até tive que acelerar bastante a resolução para caber em um vídeo curto desse. É um vídeo de menos de um minuto, que treina o uso dessa fórmula. Eu fiz dois vídeos curtos com o uso da fórmula, e aí eu trouxe agora esse exercício de vestibular. Na sequência da playlist, que vai saindo direto, você vai encontrar mais dois exercícios que tratam sobre velocidade das reações, mas com uma pegada nova. Se você acabou de chegar por aqui, se inscreve no canal para você receber notificação de quando sai o próximo vídeo. Para você entender como é que estão saindo os vídeos da playlist, quando o layout é verde, nós estamos em cinética química. Layout de outra cor, outro tipo de playlist. Esse vídeo fica por aqui, eu espero vocês no próximo vídeo e até mais.